Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a restrição interna com os bancos, com o Banco Central, Cisbacen, Bacen, CRC, CCR, seja qual for o nome que usam, como tirar essa restrição do Banco Central, como tirar a restrição dos bancos, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam, Leandro, como que eu faço para tirar as consultas que são registradas pelo Banco Central, pelos bancos do meu nome? Então vamos por calma, vamos explicar passo a passo cada um deles, tá bom? Bem, pelos bancos, como que você vai fazer? Se você tem alguma dívida que você teve lá atrás com os bancos e a dívida foi vendida para terceiros, para uma empresa de cobrança no caso, então você teria que negociar com essa empresa terceirizada para que seu nome saia do Cisbacen, do SPC e dos órgãos de proteção ao crédito, tá? Vamos supor que você estava devendo aí 5 mil reais, com os juros foi para 10 mil reais e a empresa está negociando com você 7 mil reais. Desses 7 mil reais, 5 é do valor principal e 2 é de juros. Neste caso, seu nome não vai ficar preso ao Cisbacen, porque você está pagando o valor principal total, tá? Um outro caso, vamos supor que você está devendo aí mil reais, tá? Com os juros foi para 3 mil e 800 reais e a empresa de cobrança está negociando com você 500 reais para pagar tudo. Nesse caso, o seu nome vai ficar no registrato junto ao Cisbacen, por quê? Porque você está pagando o valor que você devia principal com desconto e sem juros, abaixo do valor que você pegou, né? Imagina você como uma pessoa jurídica e você empresta mil reais para o seu amigo e ele na hora de pagar só fala que quer te pagar 200 reais, né? Você fica doido da vida porque você emprestou para ele mil, né? E ele só quer te pagar 200. Então é mais ou menos isso que acontece com você com os bancos. Você vai ficar no registrato com o nome lá, provavelmente 5 anos. Tem casos que a gente sabe aí de 10, 15 anos que não sai, tá? Aí, no caso, só com uma ação judicial, talvez é mais detalhado com um advogado ou com alguém especialista na área, tá? O normal é ficar aí 5 anos e os bancos ter acesso a ele um ano e meio, tá? Na prática funciona dessa forma. Ou deveria funcionar dessa forma, né? Quem consulta os seus dados pelo SIS-BAS-100, pelo registrato, pelo BAS-100, é no máximo um ano e meio. Mas nós temos casos, né? Aqui milhares no canal, nesse vídeo que está aparecendo na tela para vocês aí, que eu já fiz o vídeo 1, né? Tem milhares de visualização, onde pessoas relatam, né? Que foi tentar financiar uma casa na Caixa Econômica e o nome não foi aprovado porque eles falam que tem uma restrição interna. É nesse caso aí, tá? Porque eles vão puxar tudo que você teve no passado e vão verificar o seu problema que você causou ou deixou de causar, não sei, né? Porque eles podem puxar e não achar nada, né? E podem puxar e encontrar dívidas passadas nesse sistema aqui, tá? Então é um problema, tá bom? Ter a informação negativa, como dívida prescrita, com dívida caduca, é um problema, tá? No relatório, eu vou mostrar para vocês, aparece como vencida, aparece como dívida a vencer, né? É um prejuízo, né? E também acontece um outro pânico aqui no relatório, que é um asterisco, né? Ele aparece essa estrelinha que vocês estão vendo aí, que é o asterisco, né? Igual essa que eu estou mostrando no vídeo para vocês verem, embaixo do relatório aparece isso. Sabe o que significa essa estrelinha? Que você deixou a dívida prescrever, ou que você deixou a dívida caducar, ou que você não pagou a dívida, tá? Que você causou o prejuízo para a instituição financeira. Então essa estrelinha aí também é um problema no seu relatório, tá? Agora, se você puxou e não aparece nada, você está limpo, está perfeito, não tem nada que te desabole, tá bom? Então no banco funciona dessa forma, tá? Agora, no SISBACEN, que é esse que eu estou falando aqui no relatório, que é um registrato, também que é conhecido como registrato, SISBACEN, para você ter acesso a esse relatório, você vai seguir passo a passo, conforme eu mostro na tela do vídeo. Primeiro você vai entrar aí no www.bcb.gov.br, conforme está esse link aí, registrato, pessoa física. Embaixo do vídeo, vocês vão ter esse link, esse é o primeiro link, para vocês terem acesso ao registrato. Clicando em obter frase de segurança, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você vai colocar o seu CPF, seu nascimento, e o primeiro nome da mãe, e a instituição financeira, que você quer consultar. Então se você tem conta no Banco Santander, ou no Bradesco, ou no Itaú, na Caixa Econômica, no Banco Original, no Banco Inter, você vai colocar um nome, vai puxar automático as informações aqui. Tá bom? Em seguida, vai aparecer para você, frase de segurança obtida como sucesso. Copie a frase de segurança. Eu vou fazer pelo Banco Santander. Então vocês vão clicar na opção aqui, utilidades, aqui embaixo do Banco Santander, tem lá, Bacen Autocreditamento Registrato. Você vai validar a frase de segurança, e você vai confirmar. Na frase de segurança, no Banco Santander vai aparecer o seu banco, o seu nome, o CPF, frase de segurança, é esse código que apareceu. Você vai copiar aí, e confirmar. Aí, no Santander, ele pede para você pegar o QR Code, que é um código que está no celular. No Santander, aparece frase enviada com sucesso. Apareceu essa frase para vocês, comprovante Bacen, Autocredenciamento, preenchimento, confirmação comprovante, frase de segurança, tá bom? Então, ficou salva direitinho aí, aí vocês vão voltar no próximo passo, tá ok? Feito isso, você terá acesso ao relatório do registrato, conforme você tem aí acesso pelo seu CPF e sua senha, e vamos ver esse pequeno vídeo, onde vai ilustrar um pouquinho, rapidamente, pelo Banco Central, o que é o registrato. Você sabe em quais bancos você possui uma conta? Sabe onde estão suas dívidas com instituições financeiras? E se juntássemos todas as suas dívidas com bancos, em um único extrato? E se você pudesse ver todas as instituições financeiras com que você possui relacionamento? Isso ficou muito mais fácil com o registrato, o extrato do registro de informações no Banco Central. Com o registrato, é possível ver todas as instituições financeiras com quem você possui relacionamento, como conta corrente, poupança em investimentos, entre outros. Ele mostra as dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, financiamento de uma casa ou de um carro. Se quiser, você pode utilizar essas informações para mostrar que é um bom pagador. O registrato também ajuda você a se proteger do superendividamento. Afinal, já pensou se você se esquecer de encerrar a conta do seu banco antigo? Pois é, o registrato mostra. Mas como você obtém o seu registrato? Isso é simples. Entre no site do Banco Central na internet. Ao acessar o sistema, você escolhe qual relatório deseja extrair. Mas lembre-se, os relatórios do registrato são pessoais e sigilosos. Você não é obrigado a fornecer suas informações bancárias a ninguém. Agora está mais fácil encontrar as informações sobre o seu relacionamento com o sistema financeiro. Tudo em um só lugar. E os relatórios podem ser acessados de qualquer ponto do país ou do exterior. Para mais informações, acesse o site www.bcb.gov.br barra interrogação registrato. Bem, gente, se vocês tiverem ainda dúvidas, mandem para mim mensagem aqui no canal do YouTube embaixo desse vídeo, que aí eu vou responder exclusivo para você referente a este vídeo. Tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente ao registrato Banco Central. Vamos para os abraços, então? Os abraços hoje, então, o abraço de hoje vai para o Pedro Colim de Serrana, São Paulo. Um grande abraço, Pedro. Niltinho de Guanabira, Paraíba. Um grande abraço a vocês, meus irmãos. Isa Souza, interior do Rio Grande do Norte. Um grande abraço para você, minha querida. Maicon Augusto de Curitiba, Paraná. Já morei em Curitiba, hein? Um grande abraço para todos os paranaenses. e aos nossos irmãos bolivianos que estão aqui no Brasil e os que estão fora do Brasil também. Um grande abraço para todos vocês. Jotinha tomou banho, está limpinho, né? É, tomou banho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.